Pai, o que você faz? Filha, eu sou agricultor, eu preparo o solo, eu escolho as sementes, eu planto, eu colho. É uma tarefa difícil, mas gratificante. E por que você quer ser agricultor? Porque é uma das profissões mais bonitas do mundo. E também é um jeito de honrar nossos antepassados e contribuir para o futuro. Que legal! Acho que também quero ser agricultora. O que mais os agricultores fazem? Responsável por mover a economia de toda uma nação. Promover igualdade de acesso a recursos e oportunidades. Construir uma base sólida para o futuro. Investir no desenvolvimento rural. Aumentar a produtividade e a eficiência. Sem agricultura não existe alimento, sem alimento o mundo morreria de fome. Ampliar as oportunidades de mercado. Estimular a inovação. Um trabalho árduo, dia a dia, sol a sol. De quem trabalha no campo, para o bem da sociedade. Estimular a diversificação agrícola. Promover a prosperidade local. Desenvolvimento sustentável. Fomentar o crescimento econômico. Estimular o empreendedorismo. Colher resultados. Fomentar o crescimento econômico. Alimentar o mundo. Progresso econômico. Gerar empregos. Plantar esperança. Cultivar sonhos. Fomentar a resiliência em face de desafios. Impulsionar a saúde e o bem-estar. Conectar as pessoas. A natureza e a origem dos alimentos. Combater as mudanças climáticas. Alimentar as famílias e nutrir as nações. Fornecer alimentos frescos e nutritivos. Proteger a biodiversidade. Reduzir a pegada de carbono. Promover a sustentabilidade dos recursos naturais. Abastecer a cadeia de alimentos. Preservar a cultura e a identidade local. Nossa, pai! Os agricultores têm superpoderes! Filha, nosso poder é nossa dedicação. Nós enfrentamos muitas dificuldades todos os dias. Mas nós sabemos que a gente não pode desistir. Porque o nosso trabalho é essencial. A gente cuida da vida. Como assim, pai? A terra onde plantamos é cheia de vida. Cuidar para que ela dê bons frutos é cuidar da vida. Sem contar que muitas pessoas dependem de nós. O alimento que produzimos aqui chega à mesa de milhões de pessoas. Às vezes até em outros cantos do mundo. Então, ela é mesmo como um super-herói. É, a responsabilidade é grande. Mas não maior que a paixão que nos move. Uma homenagem da Lavoro aos heróis da terra. 28 de julho, Dia do Agricultor.